Cortes ou Alvo de memes nos últimos dias, Jade Picon deve render mais ainda no BBB22. Isso porque a influenciadora não foi escolhida pelo líder Douglas Silva para o VIP e está na Xepa, ao lado de outros 12 participantes. Na Xepa, os confinados têm um cardápio bem mais restrito de alimentos e proteínas, né? Tipo moela, rabada, coisas que Jade não está acostumada. Ao entrar na cozinha da Xepa, ela olhou o que tinha e encontrou rapadura, miojo, banana e ovos. A influenciadora que reclamou está com fome, então optou por fazer ovos e comer com pão. Essa será uma semana desconfortável para Jade Picon, né? E aí galera, deixe um comentário falando se alimentação no BBB para você seria um problema ou não. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada do BBB22. Um forte abraço! Pão com o robo... Não, não, não... Check the mic and make sure it sound right, boys. Pão com o robo...